Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez nós estamos aqui no terceiro episódio E galera, galerinha, tem um tiranossauro rex ali em cima, eu vi, eu fui ali em cima e voltei e ele tá vindo pra cá galera Ele tá vindo pra cá e eu vou ter que proteger o nosso filhote, a mamãe também ó Filhotinho, vem aqui de boa, fica junto com a gente Ele tá bem ali galera, ele tá bem ali ó Ele vai aparecer a qualquer momento, sem certeza, porque ele tava vindo antes E eu tenho que cuidar porque tem aqueles austras e herreiras que estão aqui em volta, porque tem herreira agora também Eu ouvi grito de herreira, rugido né, de herreira E tá o nosso espininho aqui pelo menos de boa, tá tranquilo, espininho, tá tranquilo Ó, ele já tá grandinho até galera, olha isso Caraca, tá grande, eu acho que aquele T-Rex não vai vir pelo visto Mas eu tinha visto ele, então a gente tem que cuidar basicamente Ficar cuidando aí pra ver se ele vai aparecer a qualquer momento Eu tô ouvindo alguma coisa Eu ouvi até herbívoro agora Será que tem um estego lá também? Ah, ele sabia galera, sabia Deixa eu virar aqui Nossa, que isso, foi pra cima da nossa mãe Vou tentar defender, nossa, eu não sei se eu vou pra cima Por causa que se eu for pra cima, o nosso filhote fica em defesa Nossa, eu vou tentar pegar aqui um ângulo e tentar pegar aquele tiranossauro Não vai, não vai, não vai Ó, boa Caraca, a nossa mãe tá de TPM, ela tá sinistra Não, sério, ela tá sinistra Ela tá eliminando tudo Giga, ela tá eliminando T-Rex, ela tá eliminando tudo, cara Tudo, tudo Só não eliminou o Acro porque eu fui pra cima, né E fiz ela voltar no caso Caraca, ela tá muito sinistra Ela tá muito sinistra, olha isso Não, vou reverenciar aqui galera Reverenciar nossa fêmea Reverenciar nossa fêmea, porque Nossa, sério, essa aqui é guerreira Ih, ela tá muito machucada Eu não sei se ela vai conseguir sobreviver porque ela tá muito machucada Olha isso Tá muito machucada Será que ela vai conseguir sobreviver, pessoal? Será? Mas ela lutou com muita honra Eu não consegui defender por causa do nosso filhote Como tem a Áustria e a guerreira aqui Se eu sair de perto é capaz de eles atacarem Então eu esperei uma oportunidade aí Pra ir pra cima Olha, ela tá se mexendo Eu acho que ela só tá com a perna quebrada Não tá com o sugramento Caraca, tá dando umas travadas aqui sinistras Rápido Rápido, se cure Eu confio em você Eu sei que vai sobreviver Caraca, será que ela vai sobreviver? Ó, eu vi Dilo Lá do outro lado tem Dilo Gritar pra ele Nossa, sai daqui Dilo Será que o Dilo vai vir pra cima? Não é possível Dilo não é tão louco Eu vou aproveitar que tem a carcaça aqui do T-Rex e vou comer Só tem que cuidar aquele Dilo ali do outro lado Caraca, ela tá gritando muito Ah, não tô conseguindo comer Peraí que eu vou voltar agora porque O Dilo tá aqui, ó Nossa, velho Eu tô com fome Eu tô com metade praticamente E a nossa fêmea ali tá firme e forte Pelo menos Sumiu a carcaça do Rex Hardcore, galera Hardcore Nossa, e agora? E agora, galerinha? E agora? O que que a gente vai fazer? Tem que caçar mais alguma coisa Tá vindo um monte de dinossauro aqui pra Cratera, né? Ali já vem mais um, ó É um Herrera, aquilo Sabia que tinha Herrera Viu? É um Herrera, aquilo Ah, é um Austria É um Austria e tem mais um dinossauro atrás dele Parece que é um Alberto É um Alberto mesmo Realmente, de fato O espininho tá ali de boa Ok Caraca, vamos se levantar aqui Peraí Eu acabei deitando Falei se me levantar e deitei Ó, lá vai a mamãe de novo Cara, essa mamãe tá frenética Não tá nem aí, ó Tá frenética Quer ir pra cima de tudo Aqui eu que tô fazendo o papel da mamãe, né? Eu que tô protegendo o filhote Enquanto a mamãe vai pra cima Ela tá no TPM, galera Não é possível Ela tá atacando tudo e todos Ih, tô vendo mais um Rex Caraca, tem mais um Rex vindo Tem mais um Rex vindo E de lá ainda, de onde eu tô olhando Ó, um Giga aqui Que isso Tem um Giga aqui, ó Vai pra lá, Giga Vai pra lá Tem um Rex de lá E tem um Não, ele tá indo pra cima da mamãe Nossa, não, não, não Não, não, não Peraí, peraí, peraí Ó, voltou Ha Não vai pra cima da mamãe assim tão fácil Não é assim que se faz Ó, vai Opa Vou pegar, agora eu vou pegar Cadê o nosso filhote? Cadê o nosso filhote, nosso filhote? Não, 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 não 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 Volta aqui, Giga Volta aqui Volta aqui Ah, não, galera Ah, não Agora Nossa, eu fiquei furioso agora Ele atacou a nossa mamãe Nossa Ah, vai, vem pra cima Vem então, vem Mordido de novo Toma Mordido de duas vezes, eu acho Opa Aí, ó Ah, não vai não Não vai escapar, não Tá sem estamina, né? Tá sem estamina Porque eu sei que tu tá sem estamina Nossa, cadê o nosso filhote? Tá sem estamina, né? Tá sem estamina, então toma isso Volta aqui Nossa Caraca, tá difícil de derrotar esse bicho Tá muito, tá muito hard, galera Cadê o nosso filhotinho? Eu tô tentando eliminar aqui o Giga E o nosso filhotinho Ó, o Dilo aqui no meio Aí, ó Eliminei Já era, beleza Vai pra lá, Uber Vai pra lá, vai pra lá Toma Toma, taquei Já era Eliminei outro aqui, ó Eliminei tudo agora também Eliminei tudo que vem pela frente Cadê o nosso filhote? Cadê o nosso filhotinho? Eu ouvi ele gritando Cadê o nosso filhote? Tá ali na... Tá vivo Nosso filhote tá vivo Galera O que que tá acontecendo aqui? Sério O que que tá acontecendo aqui? Agora chegou Um Giga A gente eliminou Um Alstra Eliminamos Tem outro Alstra, aliás Lá do outro lado tá... Nossa, lá do outro lado um Rex E um Alberto Tem um Alberto ainda Que eu não eliminei E tem um... Um outro Dilossauro ali Outro Dilo Galera Isso aqui tá muito hardcore Tá muito frenético O que que tá acontecendo? Olha isso Sério É muito bicho Deslocantelado Toda hora a gente tá sendo atacado Não tem um minuto de descanso Ó, lá vem o Alberto E o pior é que eu tô com sangramento Filhotinho Fica aqui junto Pelo menos o filhotinho Tem comida infinita agora Até ela acabar Se bem que some rápido, né Então Ele tem que comer bem aí Cadê o Alberto ali em cima? Ok Ele tá só esperando um momento Pra vir pra cima Vem, alime... Come, vem Vem comer a nossa comida aqui Tu vai ver Vai pra lá, bicho Vai pra lá Vou lutar pra ele Aquele T-Rex vai ser um problema Eu vou ter que deitar, galera Porque eu tô com sangramento Vou ter que deitar Eu tô com medo daquele Alberto Vim pra cima Ó o Rex vindo Ó o Alberto aqui atrás Nossa, vou me levantar Rex, Rex Vai pra lá Rex, vai pra lá Vai pra lá, Rex Tá cheio da carcaça aí Pra tu pegar Cara, olha Quantos carnívoros Tem na minha tela, velho Tem um Odilo Um Carno Um Alberto E um T-Rex Carno lá no fundo Que eu vi ele passando Acho que eu não vi Mas eu vi Acho que eles vão... Aí, ó Ó o T-Rex Correu T-Rex correu O Alberto E eu tô com sangramento ainda Isso que é o problema Ó o Dilo ali Ó o Dilo ali Ó, quase que eu fui pra cima do Dilo Lá em cima tá o Carno Vai pegar o Dilo Nossa, tá um tentando pegar o outro Não dá pra entender nada Cadê o nosso filhote? Deve estar no meio do mato aqui Se protegendo Perfeito, né? Nice estratégia Nem eu tô vendo o nosso filhote Ó o Sushu agora Chegou um Sushu Caraca, o que que tá acontecendo? Galera, eu preciso me recuperar Mas tá difícil, galera Tá difícil Eu não sei O T-Rex tá olhando pra gente Querendo nos pegar Provavelmente E eu ainda tô com sangramento Então eu não posso sair muito bem daqui Vou deitar aqui na frente dele mesmo Pra mostrar quem manda Ó Aqui tem coragem Aqui tem coragem Mandar amizade pra ele Mandar amizade Não, não Opa, opa, opa O que ele tá fazendo? Ah, não Tá vivo ainda Tá vivo ainda Beleza E eu tô com sangramento Como é que eu vou proteger o nosso filhote? Cês viram? Eu achei que o filhote tava no meio da água Que que é isso? E eu tô com sangramento Eu não posso sair andando assim à toa, filhote Tu tá maluco, filhote? Tá bêbado? Sobe pra cima, filhote Sobe pra cima a redundância Mas é pra ser isso mesmo Vai pra cima Caraca, o Sushu quase pegou o nosso filhote Nosso filhote tá maluco Sozinho assim E eu tô todo machucado, galera Tô todo derrotado Olha isso Tô com sangramento Não consigo nem andar direito Tá cheio de carnívoro por toda parte Nosso filhote sozinho, maluco É hardcore, galera Hardcore Caraca, tá sinistro Mas pelo menos ele tá bem, né Ele tomou uma mordida e sobreviveu Não sei como É, filhote mutante, sinistro Mas a gente tá aqui de boa, né Só em salvo O Rex ia pegar ele Mas desistiu porque viu o Sushu indo pra cima E tentou pegar o Sushu Porque ele é mais carne, né É uma lógica aí Ele podia ter eliminado o nosso filhote Mas não quis E o Sushu que quis eliminar não conseguiu Perfeito A gente quase pegou o Sushu ainda Mas aqui O nosso filhote está só em salvo Tranquilo aqui com a gente O Rex tá lá embaixo Agora eu acho que nenhum predador Vai vir aqui pra cima, né Pelo menos eu tô vendo ali Uma manada de maia É maia mesmo Tem os maia ali embaixo Caraca, tem o Acro também agora lá Enquanto isso a gente pode ficar aqui em cima Vai recuperando a nossa estamina aí também Se bem que a nossa estamina tá funda Vai recuperando aqui O nosso HP, né O nosso sangramento Não tá subindo nada Então tá tranquilo Vou ficar aqui só observando agora Galera, vou ter que defender o nosso filhote Porque parece que o Rex tá vindo Cadê o nosso filhote aliás? Tá aqui, ó Tranquilo e tal Vem, Rex Tu quer vir, então vem Tu quer vir, então vem Eu sei que tu tá vindo aí, ó Eu vi tu vindo Vai, vem, Rex Quer vir pegar o nosso filhote? Eu posso estar machucado Mas eu acho que ainda dou conta Eu posso te deixar bem machucado também Embora tu queira me eliminar Eu posso conseguir te deixar machucado Vai, vem, Rex Tem uma travadinha Ó o Rex se preparando pra vir Nossa, ele tá todo na cautela Vai vir, então Toma Toma Mordei ele Nossa, ele tá indo pra cima do nosso filhote Não, ele quer me pegar Ele não quer pegar o filhote Ele quer me pegar Toma, mordei ele Ele errou? Mordei ele de novo Vem aqui, Rex Agora ele me quebrou minha perna Desgraçado Não 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 vai pra cima do nosso filhote Vai pra lá Ah Aí ó Toma Tô vendo o rabito dele aqui O rabito dele aqui Toma Toma Agora tu vai ver Vem aqui, Rex Vem aqui, vem aqui Não vai fugir Não, ele tá indo pra cima do filhote Não, não Ele tá indo pra cima do filhote Ai, toma essa Não vai pegar o filhote não Não vai pegar o nosso filhote não Não Mas aí a gente já tava muito machucado, galera E o nosso filhote agora O que será que aconteceu com ele? Será que ele vai conseguir sobreviver? Não sei, galera Não sei Mas bom, a gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado desses três episódios Eu não consigo Eu não tenho sorte com o Spino, galera Não tenho sorte Não consigo fazer família feliz com o Spino Sério Mas bom, a gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Embora tenha acontecido tudo isso A gente tem que se levantar aí No próximo aí Vamos tentar sobreviver o máximo possível Com o nosso filhotinho Então é isso Obrigado a todos Não esqueça de deixar o seu likezão aí Também se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E... Tchau Fui Tchau 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 Tchau